Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e eu sou o Felipe E hoje você vai aprender a tirar print de tela, do modo mais simples possível Ou mais simples, né? Bem simples No meu aparelho é um pouco mais diferente, no dele também por aplicativo, o meu já tem nativo no celular E você acompanha esse vídeo aí, é um vídeo simples, mas pra quem não tá sabendo como é que faz, vai aprender esse vídeo Vamos lá? Vamos lá então No seu aparelho, mostra pra ele o aplicativo, você tá gravando a tela já, né? Isso, vou mostrar aqui pra vocês O nome do aplicativo é Screenshot Ele é, basicamente, você vai ativar a função do print no botão de home Aqui, como ele já tá configurado, não dá pra você fazer nada, né? Mas as primeiras configurações é fácil Ele vai pedir pra você ativar ele, né? Pra ele ficar no botão, no lugar do botão de home E é só clicar, né? E segurar Ele vai fazer aquela função e depois ele vai abrir aqui na tela Aqui ele demora um pouquinho por causa que tá na tela inicial, né? Mas se for em outro aplicativo, por exemplo, é mais rápido Aí você tem a opção de cortar Né? Que você pode cortar aqui onde você quiser Pode baixar a imagem também, vai compartilhar em outro lugar Ou, sei lá, postar E pode aqui, ó, apertar pra compartilhar também com vários aplicativos Aqui ele te dá a lista E você pode aí compartilhar Bem fácil, então Bem fácil esse aparelho E esse aplicativo também é bem rápido E você pode tirar print em questão de minutos Ó, bacana No meu, como que é o seu? O seu é bem fácil Deixa eu colocar pra gravar a tela aqui O seu é função nativa, né? É, função nativa Eu curti bem mais o nativo do que ter que instalar um aplicativo pra fazer isso Você vai aqui em configurações Configurações adicionais Aí tem a opção aqui Cadê? Captura de tela Captura de tela E já tá aqui, ó Deslize três dedos simultaneamente para tirar a foto A captura da tela, né? Aí você vai fazer assim, ó Três dedos Já tirou o print, ó Aí já posso clicar pra enviar também, né? Editar, cortar e tudo mais Fácil também, né? Prático Nem é um problema prático Fácil E pra gravar a tela Eu vou deixar um vídeo pra vocês aí Que eu já fiz um vídeo de como gravar a tela Ou se você quiser também Gravar um vídeo sobre gravar a tela A gente vai deixar aí no final do card Pra você assistir esse vídeo Isso aí E esse foi um vídeo mais simples, explicativo Porque às vezes você tem uma função Na hora de segurar o botão pra cima Nossa E power E aí torcer pra dar certo Isso é horrível, meu Deus É função, é função Eu preferi Depois que eu descobri O meu também tem esse recurso Se eu quiser segurar pra cima E power Eu tiro foto da tela Mas como é muito mais prático Eu fazer assim Deslizar os três dedos Já tirar uma captura da tela E poder editar Eu acho muito mais prático E como é que você tá se adaptando com Com esse aplicativo? Tá de boa? É bem rápido Melhor que você tirar também com power Melhor que aqui, né? Nossa Esse aplicativo é muito bom mesmo E essa capinha é dura Pra você ficar apertando também Eu não sei se ia acontecer contigo Tipo assim, às vezes eu tô usando no escuro E fica ruim pra achar os botões Nossa, isso mesmo Eu já gostei disso O meu é teu Às vezes eu tô usando no escuro aqui E você quer tirar um print Como é que vai tirar print no escuro? É, você sempre apertava pra baixo Ou se não apertava no outro lugar errado Desligava o telefone, né? Então, ele bloqueava a tela Mas jeito é que não tem erro Você vê aqui Escolheu o que você quer tirar Três dedos Tá capturado Beleza? Essa foi a dica de hoje Não se esqueça de inscrever no canal do... No meu canal, né? Que é o Smart Tech Vai ter o link aí no final Isso, vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês Não se esqueça de inscrever no meu canal também Deixe curtir se esse vídeo te ajudou Deixe um comentário também Como é que você tira print Tem alguma dica de aplicativo? Coloca aí embaixo nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí